Olá, eu sou o Júnior Barclay, sou o fundador e fabricante das boquilhas Barclay. Hoje nós vamos falar sobre como escolher uma boquilha, principalmente a distância. Essa é a primeira parte dos vídeos aonde nós vamos falar sobre como escolher uma boquilha. Muita gente tem me perguntado, que horas e por que eu devo trocar de boquilha? Muitas das vezes isso é uma missão quase impossível. Uma infinidade de boquilhas no mercado, uma infinidade de opções pela internet e você não sabe por onde começar. E por aqui, hoje nós vamos te dar uma ideia de como você possa comprar a sua boquilha sem investir um dinheiro naquilo que você não compreendeu, não entendeu e nem sabe que som vai soar. E o objetivo desse vídeo é trazer conhecimento para que você possa escolher a distância porque muitas das vezes essas boquilhas estão todas disponíveis pela internet. Mas você não tem um amigo que tem a boquilha que você quer ou uma loja até tem, mas às vezes não está disponível para teste. Vamos partir do início. Nós vamos falar agora como escolher uma boquilha para um iniciante. Todos que iniciam o estudo do saxofone acabam gastando muito dinheiro. contrata professor, compra método, entra na internet, videoaulas e assim se coloca muito dinheiro em cima de vários fatores muito importantes dentre eles. Acabam esquecendo de um ponto muito importante que é a boquilha. A boquilha é onde vai iniciar o som do instrumento. Então, logo, uma das partes mais importantes do seu saxofone é a sua boquilha. Geralmente, quando compramos um saxofone, ele já vem com uma boquilha de baixo custo, vamos chamar assim. E essa boquilha vem com a finalidade de que quando o fabricante envia o instrumento para as lojas, quando você for testar o saxofone, ele já terá uma boquilha. E essa boquilha, ela não foi um projeto feito para que houvesse uma exigência muito grande em cima desse produto. E sim, uma boquilha simples que para você testar ali na loja e experimentar o saxofone em todas as suas regiões, ela funcionasse muito bem. Mas, quando iniciamos os nossos estudos, muitas das vezes deparamos com um produto de baixa qualidade, que não atende nem a nossa expectativa, nem a nossa evolução e muito menos com aquilo que nós desejamos alcançar ou, às vezes, até com o que o professor está nos cobrando. Mas, assim que possível, todo aquele dinheiro que falei agora há pouco, que você investiu em métodos, professores, videoaulas e etc., você também precisa parar e pensar um pouquinho em melhorar o seu equipamento, tanto como boquilhas, palhetas e até abraçadeiras. E por que isso é importante? Bom, para mim, por experiência própria, já há longo tempo trabalhando com boquilhas, eu vejo a necessidade do músico fazer essa troca de boquilha quase que imediata. Porque isso pode atrapalhar, pode até retardar o seu desenvolvimento nos seus estudos do saxofone. E isso pode ser muito frustrante. Então, a troca imediata da boquilha é super importante. Por que? Quando nós precisamos atingir certas regiões ou certas notas, essa boquilha, às vezes, não está adequada. E como é que ela não está adequada? Ela não tem um projeto aonde ela foi muito bem preparada. Todo projeto de fabricação, ele precisa ser muito bem elaborado. Seus trilhos têm que estar bem alinhados à sua mesa plana. Então, normalmente, uma boquilha assim, que foi feita com baixo custo, ela não tem uma atenção especial na sua fabricação. Podemos fazer uma comparação simples entre a boquilha e um automóvel, por exemplo. Então, se você tem um automóvel que na estrada te dá um baixo desempenho, você pode até chegar no seu destino. Porém, talvez a caminhada seja muito longa. E se você tiver um automóvel também muito rápido, talvez não seja tão adequado. Tem o limite de velocidade, aquela pista não foi feita para aquele automóvel. Então, logo, se você tem algo intermediário entre um automóvel lento ou um automóvel muito rápido, para quem está iniciando, esse seria o ideal. Um automóvel que te leva ao teu objetivo, sem dificuldades, que você trafega pelo seu caminho, sem encontrar os obstáculos. E esses obstáculos não podem estar vindo do seu equipamento, para que você tenha um melhor desempenho com os estudos do seu saxofone. E o que eu devo esperar de uma boa boquilha? Primeiro, ela deve responder sem chiados, com fácil emissão e fácil articulação. Nada é mais frustrante para um aluno, quando ele vai atingir a nota dó ou a si bemol, e começa tudo a falhar e vazar. E muitas das vezes, este problema não está no aluno, e sim no seu equipamento. Uma palheta inadequada, uma boquilha inadequada. Número dois, ela deve soar limpa, sem chiados e de fácil articulação. A boquilha deve responder sem vazamento, porque é muito frustrante para um aluno, quando ele não consegue atingir certas regiões do instrumento, e esses problemas começam a aparecer. Em nossa experiência, a gente percebe que muitos alunos e muitos estudantes sentem uma dificuldade enorme de sentir a evolução no seu instrumento. E muitas das vezes, isso é causado pelo seu equipamento. E número três, a boquilha deve produzir um som completo, e sem aquele esforço excessivo vindo da parte do músico. O que isso quer dizer? A geometria usada na parte interna da boquilha, ela deve ajudar o músico a produzir um som eficiente. Quer dizer, quando você tocar a escala do instrumento, ela tem que sair homogênea. A maior recompensa de um aluno é quando ele reproduz um som sem muito esforço, e que esse som saia completo, do início ao fim. A respiração adequada, a postura, a coluna de ar, e uma boa embocadura, isso é fundamental. Mas uma boquilha ruim pode estar sabotando o melhor dos alunos, mesmo que ele faça tudo correto. Sempre me perguntam a respeito do tempo de adaptação de uma nova boquilha. Isso depende da sua carga horária de estudos, e quanto tempo você tem de relacionamento com o seu instrumento. Se você tocar ele uma vez por semana, logo isso vai ser muito grande essa adaptação. Agora, se você toca todo dia, algumas horas por dia, essa adaptação tende a ser bem mais rápida. E o grande segredo de você fazer a adaptação da boquilha, é você começar iniciando seus estudos com essa nova boquilha, mas nunca voltar à boquilha anterior durante esse período. Então você vai pegar a sua boquilha, vai começar a estudar com ela, mas não vai cair na tentação de voltar na boquilha anterior. Essa troca de boquilha, você vai ter que encontrar os pontos que essa boquilha nova, ela emite, tanto os graves quanto os agudos, ou até aquela mesma nota que você tem que afinar ela no seu instrumento. Então se você trocar de novo para a boquilha anterior, você voltar para ela, aquela que você estava usando antes, isso pode causar uma confusão na sua memória muscular, da sua mandíbula, do seu maxilar, a forma com que você pressiona a boquilha. Porque nesse período de adaptação, você tem que se achar novamente nessa nova boquilha. E é um período onde você vai experimentar tudo novo. Então o maior segredo é, nunca volte à sua boquilha anterior nesse período de adaptação. Então se você tem uma carga de estudo grande, em uma semana, no máximo 15 dias, você já se encontrou com essa nova boquilha. Se você tem uma carga de estudos que varia de uma vez por semana, você vai demorar de 15 dias a 2 meses para você poder se adaptar a essa nova boquilha. Claro que essa adaptação vai demandar de muitos outros fatores. Um bom instrumento, sem vazamentos, a troca de palhetas, porque muitas das vezes queremos usar a palheta que usávamos na outra boquilha, nesta nova. E muitas das vezes isso não vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Outra dica super importante para você fazer essa troca de boquilha, essa adaptação, eu sempre digo que você tem que fazer como se você estivesse tocando o saxofone pela primeira vez. Lembra quando você tocou ele pela primeira vez? As notas saiam muito abertas, o seu mandíbulo e seu maxilar estavam bem relaxados, você ainda não sabia o ponto de pressão ideal sobre aquela boquilha e sobre o instrumento. Eu digo, se você conseguir reproduzir aquele som de iniciante, vamos dizer assim, você vai conseguir achar muito mais fácil os pontos desta boquilha. Porque a nossa memória muscular, ela está programada a fazer os mesmos movimentos e as mesmas pressões que fazíamos antes. E isso, às vezes, dentro de uma nova boquilha, com uma nova rampa, com uma nova estrutura, o som não vai soar igual o que soava antes. Qual o maior problema na hora de trocar a boquilha? Muitos saxofonistas têm um grande problema na hora de troca de boquilha. E esse problema é, ele quer ouvir soar a boquilha antiga na boquilha nova. E ele tem que ter em mente que essa troca é justamente para que você conheça um novo colorido, um novo som, novos harmônicos, que até então você não ouvia no seu equipamento anterior. Então, nunca queira ouvir de imediato aquele timbre, aquela sonoridade que você estava emitindo na sua boquilha velha. Agora, a sua boquilha nova é uma nova experiência, é uma nova descoberta. Essa foi a primeira parte dos vídeos como escolher uma boquilha. Logo, estarei fazendo outros vídeos complementando este, aonde você pode agora entender as partes técnicas das boquilhas e quais suas finalidades e que tipo de som elas produzem. Um pensamento muito importante. Aprender qualquer instrumento é muito difícil para qualquer pessoa. E ter um equipamento que contribui a essa dificuldade não pode ser mais frustrante do que qualquer outra experiência. Deixe seu like, siga nosso canal e não esqueça, todo esse material que temos aqui também está no nosso site www.barclay.com.br www.barclay.com.br www.barclay.com.br